Olá meus caros, hoje faz tempo que eu não faço um vídeo, então hoje eu resolvi fazer um vídeo Eu já estou em casa e eu estou animando a falar isso aqui e eu também estou em casa hoje Mas agora eu estou em casa e eu estou em casa, mas agora eu estou em casa e eu estou em casa Eu estou em casa e 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 eu estou em casa Um filho de cego O que mais Y leven tem que conquistar Eu vou me casar de novo, tinha que continuar Oh, que benigninha. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! O que é isso? O que é isso? O choro é livre O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?